Muito bem, vamos começar o programa de hoje. Hoje, Dia Internacional do Leite. Que tal a gente saber mais informações sobre este produto tão gostoso? Olha só. Muito bem, hoje, Dia Internacional do Leite, vamos falar sobre o que? O leite, sim, os benefícios, os malefícios do leite. Esse produto que a gente ama tanto, mas que tem muita gente, cada vez mais a gente ouve falar nisso, que tem intolerância à lactose ou alergia. Será que isso tudo é a mesma coisa? Vamos entender um pouco mais sobre o leite? O que ele faz no nosso organismo? Para isso, nós vamos conversar com o Dr. Tiago, que é endocrinologista e vai tirar todas as nossas dúvidas. Bom, o que eu disse aqui com relação à intolerância e alergia, são coisas diferentes? Sim, sim, são duas coisas bem diferentes. O leite, ele é composto pela lactose, que é o açúcar do leite, e por suas proteínas, com as chamadas proteínas do leite. A gente tem pacientes que podem ter o que a gente chama de intolerância à lactose, ou seja, a incapacidade de digerir essa lactose. E a gente tem pacientes que podem ter alergia à proteína do leite, que é uma coisa diferente. Então, não existe alergia à lactose, como não existe intolerância às proteínas do leite. São duas coisas diferentes. Mas os sintomas são diferentes também? Em alguns casos, eles podem ser até bem parecidos. Normalmente, a alergia ao leite, as proteínas do leite, ela ocorre principalmente na infância, quando a criança tem o primeiro contato com o leite e acaba tendo sintomas alérgicos, como atopia, eritrema, diarreia, constipação intestinal. O que é atopia e eritrema? Atopia seria alergia mesmo, coceira, descamação na pele, vermelhidão. O eritrema é o vermelhidão, propriamente dito. Então, são sintomas alérgicos que, digamos, mais fugazes, mais agudos. Já a intolerância à lactose, esses sintomas acabam sendo mais longos, mais demorados, que acontecem no longo prazo. Então, normalmente, você vai diagnosticar a intolerância à lactose de uma maneira mais lenta e vai demorar mais tempo o diagnóstico, porque eles não são sintomas tão agressivos como é a alergia do leite. Quando a gente faz aqueles exames de alergia, que eles picam a gente para ver o que a gente tem alergia, é possível fazer também o exame para saber se a pessoa é alérgica à proteína do leite? Ou é daquela forma, como é que fala? Introduz o alimento e vê se ele dá alergia, tira para ver se acaba a alergia. Como é que funciona? O teste para alergia às proteínas do leite, ele é feito através da dosagem dos anticorpos contra a proteína do leite presente no sangue da pessoa. Então, você dosa esse exame e vê se ele tem esses anticorpos. Já o teste para intolerância à lactose, ele é feito através de uma ingesta de lactose feita no laboratório e você dosa a glicose para ver se essa glicose do paciente está subindo após o consumo. Caso ela não suba, é sinal que o paciente não está conseguindo digerir o leite, digerir a lactose e, consequentemente, absorver a glicose presente nesse carboidrato. Ok. Mas o leite, o leite de vaca, principalmente, que é o mais comum, ele é importante para o desenvolvimento do bebê, da criança, do adolescente, do adulto? Porque são fases diferentes com necessidades diferentes. Qual a importância desse produto ao longo da vida? O leite é um alimento, sim, muito importante em diferentes fases do desenvolvimento. Ele é um alimento completo, rico em cálcio, em diversos minerais. Ele é um alimento que tem uma boa quantidade de proteína, ele é um alimento que tem carboidrato, então pode ser muito bem utilizado, principalmente no desenvolvimento da criança, na pré-adolescência. Já nas fases iniciais da vida, no primeiro e segundo ano, talvez temos que ter mais cuidado com essa introdução, por conta do risco de alergia à proteína do leite. Na fase da velhice, na terceira idade, normalmente é mais frequente a intolerância à lactose nessa idade. Então, normalmente não é ideal um consumo exagerado por esse percentual da população, mas no geral ele é importante para toda a população. O que eu escuto dizer por aí é que a gente precisa de uma cota de cálcio no organismo até para a gente garantir uma velhice com qualidade óssea, principalmente, né? E é como se funcionasse como uma poupança que a gente vai ao longo da vida guardando cálcio no organismo. Até que idade a gente tem que fazer essa poupança? Olha, um dos pacientes que podem fazer o consumo regular do leite de vaca, ele é importante em todas as fases da vida, né? Na infância, para a produção, para a construção dos ósseos, na fase adulta, para a prevenção da osteoporose, porque o leite talvez seja o alimento mais rico em cálcio que a gente tem, né? Que a gente tem na nossa dieta. Então, essa poupança de cálcio, o fortalecimento dos ósseos, o nosso maior investidor provavelmente vai ser o leite e seus derivados por conta desse percentual grande de cálcio que ele tem. Então, a vida inteira é importante fazer uso. Bom, nós temos vários tipos de leite. Qual que é melhor? O leite de caixinha, aquele UHT, o leite de saquinho, que ainda é muito, né? Ainda é consumido, que já é um produto mais antigo, né? Mas ainda é bem consumido. E aquele leite tirado da teta da vaca, né? Lá direto da fonte. Qual é a melhor opção? Olha, esses três tipos de leite, eles têm suas particularidades e cada um acaba sendo melhor em um aspecto. No geral, o leite que a gente considera mais moderno e mais seguro para uso é o leite longa-vida, o UHT, né? Que é um leite que é teoricamente esterilizado, né? É um leite que não vai ter bactérias ruins para o nosso organismo, né? Ele pode ter, sim, algum grau de conservante, mas que acaba sendo mínimo, né? Os estudos não mostram grandes preocupações a respeito disso. O leite de saquinho, ele seria o intermediário entre o leite de caixinha e o leite que você vai tirar in natura, né? O leite da vaca. O leite in natura, né? O leite fresco que você vai tirar, ele é um leite que não é esterilizado, ele não passou pelo processo de aumento térmico e depois de resfriamento. Então, ele tem, pode ter bactérias, mas ele é livre de conservantes, né? Entre, teoricamente. Então, ele é um leite que você tem um risco maior de desenvolver alguma doença, de ter alguma intoxicação. Em compensação, ele é um leite que não vai ter tanto conservante. Então, pode até ser benéfico dependendo da necessidade da pessoa, né? Bom, para quem tem alergia à proteína do leite ou intolerância à lactose, quais são as... qual é o plano B, né? Quais são as opções para a ingestão de cálcio suficiente, né? Assim, recomendado. Para o paciente que tem intolerância à lactose, normalmente o leite sem lactose, ele já vai ser... já vai cumprir com a demanda, né, do paciente em relação ao cálcio. Então, nesse ponto ele está tranquilo. Para o paciente que tem alergia à proteína do leite, aí a gente acaba tendo que sair realmente do consumo do leite de vaca. Então, a gente acaba tendo que optar pelos leites vegetais, né? Os leites de aveia, o leite de arroz, o leite de soja. E conseguir suprir com isso, com essa demanda de cálcio, através da dieta. Através de outras fontes de cálcio, como as carnes, as folhas verdes escuras e etc. No caso dos veganos, né? Que tem uma alimentação ainda mais restrita. Como é que é feita essa substituição? No caso do vegano, como eles não fazem o uso do leite de vaca, por ideologia, do leite animal no geral, Então, ele acaba fazendo o uso, principalmente pela demanda do sabor do leite, dos leites que a gente chama de leite vegetal, que nada mais é que um extrato vegetal. Já em relação a essa demanda do cálcio, a gente consegue facilmente resolver isso pela ingesta de outros produtos da alimentação, como as folhas verdes escuras, as oleaginosas, como é o caso da soja, do grão de bico, da lentilha. Muitas vezes acaba tendo que, sim, realmente fazer uma suplementação polivitamínica, mas vai variar de caso a caso. Bom, o importante é a gente saber que a gente precisa do cálcio e da proteína. Doutor, muito obrigada pela sua participação e vou te convidar para a gente ir ali tomar um leite. Vai ser um prazer. Obrigado a você. Obrigado. 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 Obrigado.